Olá galera Como é a natureza Como ela é perfeita É o que eu sempre falo pra vocês Nada na natureza está por acaso Nem está fora do lugar Mostra aqui Antônio Onde foi que o Quero Quero Fez o ninho Vê se tu consegue dar um zoom aí pro pessoal Estratégico pessoal Ela fez o ninho ali Estratégico Vê se tu consegue vir mais pra cá Antônio Pode vir aqui, ainda dá pra pisar aqui Antônio vai tentar puxar aí no zoom Vou mostrar pra vocês De forma estratégica A mamãe Quero Quero Fez o ninho ali Tem três ovinhos Aí você olha assim aparentemente Aí você diz Descoberto, desprotegido Não pessoal É estratégico Isso aqui é como se fosse um pântano Mostra aqui Antônio Olha Olha lá os três ovinhos Vou balançar Vê se pega aí na câmera Balançando Olha lá O ninho O ninho balançando lá Olha Isso aqui é como se fosse um pântano Entendeu? E é fundo Então é estratégico Ela fez o ninho ali Depositou seus ovos ali Porque Eu, por exemplo Aqui Nossa A gente não vai É estar perto E a gente não vai conseguir chegar ali A não ser que a gente Já é uma defesa Já é uma defesa Então Isso é Assim Eu acho isso fantástico Pessoal Ali ó O ninhozinho Da mamãe Quero Quero Com três ovinhos Vai continuar ali Que a gente não vai mexer A gente está só mostrando aqui para vocês Aqui uns dias vai ter três filhotes Isso aí todos né Verdade Se os ovos eclodirem os três Vai ter três filhotes De Quero Quero aí Quando você usa a palavra eclodire Quer dizer nascer né É Explicando aí Eu não entendo Se é essa coisa No linguajar bem popular Os ovos vão partir né Pronto Tá certo E aí os filhotes nascem Tá certo pessoal Mas está ali ó E não Não pense não Está desprotegido não Ali é estratégico Pois é gente Eu vou mostrar aqui mais Um pouquinho desse Desse ninho Que como o Luiz falou É estratégico mesmo Olha só Olha lá Rapaz Olha Três ovinhos lá No meio do brejo Olha Olha para isso Maravilha Ó pessoal Estamos aqui Né Continuando Aqui Nas Na beira do brejo né Falar melhor para vocês E encontramos mais um ninho aqui Né seu Luiz Mais um ninhozinho É de quero quero Acha que é de quero quero também É É não Não né É a época de reprodução né Essa época agora chuvosa Essas aves É Que gostam muito de estar assim Em Em vagens né Em pântanos Em lagoas Então é a época delas reproduzirem né Então essa é uma época muito boa Você encontrar ninhos Filhotes Então a gente já encontramos aí o que Dois ninhos né Dois ninhos Você tem mais um aqui ó O Antônio vai mostrar para vocês pessoal Mostra aqui Antônio Vê se tu consegue pegar aqui pessoal Mais um ninho aqui pessoal Pisa aqui com cuidado para não danificar a área Mais aqui ó Olha lá Cinco ovos Olha ali ó Cinco os ovos É os ovos? Diz aí Tá pegando não Tá pegando muito não Olha aí Vê se consegue Pode ser da Jaçanã Não sei É É né Cinco ovos Olha aí gente As aves estão em reprodução Agora o período de junho É esse período agora de Fechando mais Junho Julho Até agosto Essas aves Que gostam de estar muito Nessas áreas alagadas É o tempo dela estar reproduzindo Ô Luiz Agora uma curiosidade Para você do canal Luiz Minha Terra Essa reprodução agora Dia e inverno É só com as aves do brejo Ou todas elas? Não Não todas Mas muitas aves Nesse período agora Elas se reproduzem Porque quando pega o verão É como se tivesse É como se renovasse Desde a plumagem Né As penas Vão trocar Apenas Eu acredito que Se não todos Mas boa parte dos animais Renovam Seja as cobras trocam de pele As animais As aves Tocam as suas penas Então assim Elas se renovam E também nesse período Elas aproveitam para reproduzirem Quando chega o verão Elas estão aí de filhotes Outras já não estão mais Já estão já Novamente Muitos reproduzem nessa época Como também no verão Elas se reproduzem também Entendeu? Tem aves que faz duas reproduções No ano Faz três Isso 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 varia de ave para ave Né Interessante que eu observei Isso aí lá em casa Luiz Açaí sabiás Ela está como se estivesse Mudando a pena Pessoal Pegou bem a imagem aí Antônio Mostra mais uma vez Para o pessoal Pegou sim Vamos mostrar A gente vai continuar aqui pessoal A gente vai continuar A gente vai continuar A ver se a gente encontra mais Mostrando mais uma vez Para o pessoal Ó Ó pessoal Entendeu? Cinco ovos de jacanã Que lindo Cinco ovos Cinco ovos É Ninho bem Bem feitinho Né? Bem Realmente Então é aqui pessoal Compartilhando aí com vocês Que seguem o canal Luiz Minha Terra Vamos continuar aqui Ver se a gente encontra mais Para mostrar para vocês Beleza? Vamos sim Então gente Continuando aqui Né? Na beira do brejo A gente encontrou mais um ninho Né? Seu Luiz Mais um ninho né? Isso Isso Antônio encontrou um ninho Antônio encontrou um ninho aqui pessoal Essa aqui é da Da gachadeira né? Rapaz Saca Faz tempo que eu Que eu não vejo essa Essa ave É Tá um pouco rara Faz um tempão cara Faz um tempão mesmo De verdade Eu não sei nem dizer quanto tempo Mas tá um tempão Aqui tinha muito antigamente Mas com a questão das pessoas Fazer Transformar as vagens Que era em estado bruto Em pastagem Elas migram né? Migram É A gente vinha ali Ela voou Não deu para mostrar Mas ela voou Foi para lá Para aquele pão ali Para aquele vazado ali Foi para o brejo Olha lá o brejo E Mas até o ninho aqui Antônio mostra para vocês Pessoal Três ovos Entendeu? É uma média Que ela coloca Ó Dá um Olha lá Chega aqui Antônio Olha lá Sem o zoom Que é a melhor imagem Olha lá Olha lá Tá vendo pessoal? Olha lá Olha pessoal Olha lá Três ovos aí De graxadeira Tá certo? Lindo rapaz É É uma ave muito rápida Ela O voo dela É Aquele voo É Muito rápido Aquele voo Rasante Muito rápido É semelhante ao voo Da Perdiz Entendeu? Aquele voo Bem parecido Entendeu? O rasante Então Ela dá aquele voo Quando você olha Ela já está bem longe E a gente nota Que ela é É como se não fosse Um bicho sem cauda Um pássaro sem cauda É Tem a cauda Bem pequenininha Minusca E agora é violenta É Rapaz Muitos vão saber Qual é essa ave Mas muitos aí Também não conhecem Aqui na nossa região Tem bastante Tinha muita Antigamente Antigamente tinha Antigamente tinha muito Mas A gente não vê Não é muito comum Só quando a gente sai assim É a procura mesmo Que termina encontrando É verdade É verdade Galera Então é isso aí pessoal Três ninhos aí Vocês viram aí nesse vídeo É Um ninho de Quero Quero Primeiro aí Que a gente mostrou Depois a gente mostrou Da Jassanã E agora da Graxadeira Então esse é o período aí Que as aves Elas estão em reprodução Estão incubando Seus ovos Não só as aves Como outros animais também Então é um período Muito fértil Para os animais Esse período agora É chuvoso Então é muito comum A gente encontrar Principalmente Desses pássaros Dessas aves Que vivem Em áreas alagadas Como a Jassanã Quero Quero Graxadeira As marrecas também Tá certo Que aqui também tem Bastante na nossa região E é isso aí Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu galera Valeu Isso aí É isso aí gente Encerra com essa imagem Aqui pro pessoal Olha aí ó Olha ele Três ovinhos Da graxadeira Olha aí gente Valeu Forte abraço A todos Olha aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL